E aí, gurizada da escola, Osório, beleza? Pra quem ainda se lembra de mim, sou eu, Fernando, secretário da escola, e eu vou passar algumas orientações pra vocês de como é que vai funcionar essa parte das atividades não presenciais. Não presenciais, ou seja, vocês não vão fazer na escola, vão fazer em casa. Tem um pessoal que vai receber pela internet, né, via digital, vai ser links e tudo mais, e tem alguns que vão receber as folhinhas, mas alguns processos são parecidos. Então, prestem atenção no que eu vou explicar pra vocês, beleza? Beleza! Primeiro, a coisa que vocês têm que notar é que as atividades presenciais, digitais ou físicas, que é na folhinha, elas são quinzenais. O que isso quer dizer? Não sei. Quer dizer que vocês vão receber o link, a folhinha, enfim, a atividade vocês vão ter disponível numa data, e 15 dias depois vocês vão fazer a troca. Vocês vão levar a atividade, ou entregá-la no meio digital, ou impressa ali, anotadinhas coisas, vão entregar as respostas, e depois vocês vão pegar novas atividades. Não vai ser só essa e deu, não. Vocês vão, de tempo em tempo, fazer essa troca até que se normalize, até que você tenha uma nova situação. Esse novo formato foi a orientação da nossa Secretaria de Educação. Então, não adianta reclamar com as gurias da escola. Nós temos as aulas, mas vocês não estão de férias. Isso é uma pandemia, é uma ocasionalidade. Nunca antes na história teve um momento que a gente tivesse que fazer uma transição de uma educação como a gente estava tradicionalmente acostumado, indo para a sala, vendo os coleguinha e tal, uma totalmente à distância. Ainda mais no ensino fundamental, que vocês são uma piazada. É verdade. Vocês não estão acostumados com a rotina de uma vida adulta, que geralmente a gente trabalha, estuda, e como trabalha no horário de estudar não rola, então a gente estuda à distância. Vocês vão experimentar, ter uma degustação de como é a educação à distância. Que bom! Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que estamos fazendo o máximo possível para manter esse Covid-19, o coronavírus, fora de circulação. Por isso as escolas estão fechadas. Aí vocês vão dizer, ah, mas por que não volta às aulas com as crianças de máscara e tudo mais? Não, vocês sabem que não é tão fácil. Muita gente, imagina, são 400 e poucos alunos de dia na escola, mais uns 90, 100 à noite. Rodando, rodando. É impossível higienizar 100% da escola durante períodos e turnos. As turmas interagem entre si. Nós trabalhamos com troca dos tempos. A turma que está na sala de geografia vai para a sala de ciências. Nesse pequeno intervalo teria que ser higienizado tudo. Não é fisicamente, humanamente possível fazer. Então faça a sua parte de caso. É claro! Lavem as mãos com muita frequência, de preferência com água e sabão. Não passem só aquela aguinha, assim, entendeu? Passa na roupa, não. Passem, percam um tempinho lá nas mãos. Se puder, usem álcool gel, máscara para andar em público. Não tussa, não faça a frente dos outros ou espirre. Usa aqui, ó, o movimento do morceguinho aqui, ó. O Drácula, que nem eles estavam brincando. Evite aglomerações. Quando é aglomerações, não adianta tu, teu pai e tua mãe, andar juntinhos longe das pessoas. Não, vocês, entre vocês, tem que ter uma distância também. Certo? Mantenha-se limpo. Higiene é muito importante nesse momento. E agora eu vou dar uma explicadinha como é que vai funcionar a parte das atividades em si. Primeiro, para o modo digital, muitos alunos já têm grupo da turma no WhatsApp, enfim, tudo mais. Vocês estão interagindo com os professores de alguma maneira. Vocês vão receber dentro dos grupos de WhatsApp ou diretamente. Isso aí que vai elaborar vai ser o professor que foi designado para ser o responsável da turma. O link com as atividades. Como que vai funcionar para vocês baixarem. Bom, eu vou receber por meio digital. Então, na tela para vocês, eu estou mostrando aqui, tanto a versão do WhatsApp Web, para quem sabe usar, use. É muito mais prático. Para quem não sabe usar, procura aprender. WhatsApp Web. Bota no Google, no YouTube, que a gente ensina. Vai aparecer no celular. Tem ali o WhatsApp Web opção. Abre o WhatsApp Web no computador. Passa o QR Code, pum, ele espelha. É um espelho do WhatsApp no seu computador. Ou se baixa, ou se prefere trabalhar só pelo celular, quem tem a manha de trabalhar no mobile, baixa por ali e faz. Vai aparecer um arquivinho, provavelmente azulzinho, com o nome de atividades, roteiro, enfim, como o professor vai designar. Ele vai encaminhar, vocês vão baixar. A partir dali, vocês têm que fazer o seguinte. Tem que ter disponível, seja no computador ou seja no smartphone de vocês, alguns aplicativos ou programas que rodem determinados arquivos. Que é o PDF, o PDF e geralmente o que o professor vai fazer. Se ele salvou em PDF, pum, é um arquivo que tu não vai poder mexer. Vai ler as questões, vai copiar para o caderno e vai fazer, pum. No pacote Office, quando é azulzinho, ele vai vir .doc, docx. Vocês até conseguem editar ali, mas não é... Mas não é ideal que vocês mexam no arquivo do professor, porque vocês podem acabar mudando ele, dando problema para vocês. Então, qual é a melhor recomendação? Baixou a atividade? Tem ela disponível no celular ou no computador, enfim, onde fica mais confortável e onde for possível de vocês trabalharem? Abre as atividades e vai fazendo elas aos poucos, no caderno. Pega a atividade, vai respondendo, pode copiar. Tudo, depois responde por numeração ou copia ou deixa o espaço. Tem que ficar de um jeito confortável para vocês. Não é tudo também tocado, que a escola tem que ser rígida. Não. Vocês que vão responder, tem que ser um jeito que fique confortável para vocês. O ideal é que se use um único caderno para responder tudo. Vai vir tipo um provão. Provósório. Quem já fez provósório sabe. Vai vir um textão. Vários problemas, vocês vão responder. Responder no caderno. O caderno vai ser o gabarito de vocês. Vou explicar isso mais para frente. Veio. Chegou o gabarito. Ah, estou com dúvida. Não sei, não entendi. Será que eu pesquiso no Google? Dá uma conversada com o professor. Ele não vai deixar de ser teu professor, porque está à distância. Vocês podem tirar dúvidas com ele. Claro, a acessibilidade de um professor ou outro muda. Mas tentem em contato com eles. Não se isolem ou não dependam só do Google. Pesquisem os links. Muitos professores vão deixar links de referência para vocês lerem e tudo mais, para entender do que eles estão falando. Legal. Assim que vocês estiverem prontos, vocês já estão prontos para responder. Mas como que vai acontecer? Vocês vão receber o link com as atividades, temas, enfim, tudo que vocês têm que responder e pesquisar. Dentre essas duas semanas que vocês têm para finalizar e entregar, vai chegar para vocês um link. O professor provavelmente vai encaminhar, ou eu vou encaminhar para a direção, a direção vai encaminhar para vocês, que é um formulário. Quem já fez prova comigo sabe como é que é. Vai ser um formuláriozinho do Google, que vocês vão poder transcrever as respostas de vocês. O que é transcrever? Não sei. Transcrever é, vocês vão pegar as respostas que vocês fizeram no caderno, bem bonitinho, porque com certeza vocês conseguem entender a própria letra, né? Então, vamos fazer o caderno bem bonitinho a letra. Vai ter a mesma pergunta no meio digital, num formulário que vocês vão preencher. Vocês vão ver. Pergunta número 1. Qual é a resposta? Está aqui. Vocês vão lá e digitam a resposta. Finalizando todas as respostas, vocês enviam. O formulário diferente do caderno, vocês têm que fazer tudo de uma vez. Por isso que é ideal, se vocês receberam um link e não está pronto ainda no caderno, agilize o caderno. Só respondam no digital quando o caderno estiver pronto. Porque se vocês responderem e estiver faltando coisa, vocês vão tomar puxão de orelha e vai dar problema. Pessoal que vai receber atividade impressa, na folhinha, vai receber tipo um polígrafozinho. A única diferença é que não vai ter esse contato tão digital. Vocês vão levar as folhinhas, peguem um caderno único também, da mesma maneira que o pessoal do digital, comecem a responder. Responda, 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 responda. Tenham essa via, essa partezinha do caderno separado. Por quê? Porque ela é a prova que vocês fizeram. Que vocês pegarem as respostas e só botarem na folhinha e entregar, pode dar margem a dúvida, assim, rapaz, está dando alguma coisa, hein? Como é que tu não lembra nada, não sabe? Então, tenho... Como se fosse num julgamento? Produza provas a seu favor. Deixa seu caderno prontinho, porque a partir daí você pode estudar. Porque essa atividade que vocês estão fazendo agora, vocês talvez façam alguma coisa semelhante no futuro. Então, vocês já têm aqui, ó, eu já tenho esse conteúdo pronto que eu estudei, eu pesquisei, eu perguntei para o professor. Está tudo pronto no meu caderninho, certo? Do mesmo jeito que eu falei para o pessoal da internet, façam um pouco a cada dia. Não é só porque vocês têm que fazer e entregar determinada data, que tem que ser tudo num dia só. É exaustivo, é cansativo e vocês não aproveitam muita coisa. É verdade. Estando tudo respondido no caderno, transcrevo de uma maneira legível, né? Uma letra que se entenda para a folhinha, que vai ser entregue no dia da data marcada. Vocês vão combinar com o professor direitinho, vai ter um cronograma. E depois você vai receber outra. Então, recebeu, tenho 15 dias para fazer, levo a atividade, já pego uma novinha e faço o mesmo processo. Assim, pessoal, mantemos as aulas e vamos nos adequando a esse sisteminha de educação à distância. Claro, não é o modo ideal? Não. Fomos pegos de surpresa? Sim. Então, vamos nos adaptar. Dúvidas? Qualquer coisa que acontecer, entrem em contato com os professores. Essa é a nossa nova realidade, né? Infelizmente, temos que partir do método menos ruim. Não é o melhor. Então, assim, quem não tiver internet, quem ficar impossibilitado de fazer algumas coisas, pega na folha impressa. Vai ter que ser assim. Quem acha que é melhor no digital? Bom, beleza. Pede o digital, faz, pesquisa, peririparó, encaminha e termina o assunto, certo? Dúvidas, pessoal? Vou deixar aqui disponibilizado o WhatsApp da diretora para vocês agora. Brincadeira, pessoal. Aqui foi só para dar uma zoadinha. Não esqueçam de conferir. Façam tudo. Leiam, releiam. O futuro de vocês. Não é brincadeira. É uma atividade à distância. Não é só um teminha. Isso aqui vale como dia letivo, certo? Dúvidas? Entre em contato com os professores. Abraço, gurizada. Tchau, tchau.